Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou mostrar para vocês como que faz para instalar o iOS 17 no seu iPhone, ainda em beta, beta developer e logo em seguida vai sair o público, para todo mundo, enfim, vou mostrar para vocês como que faz para instalar, lembrando que ainda é beta, pode contar bugs e essa instalação é por sua conta e risco, beleza? Bom, eu já instalei no iPhone 12, está super tranquilo e agora eu vou instalar aqui também no iPhone XR, lembrando que o iPhone XR ele vai atualizar para o iOS 17, ok? Bom, os aparelhos que não vão instalar, claro, vocês já sabem, é o iPhone 8, o 8 Plus e também o iPhone X, infelizmente é um ótimo aparelho, não vai mais atualizar para o iOS 17, beleza? Bom, antes de fazer o procedimento, vou pedir que você faça o seguinte, vai aí, deixa um likezinho aqui já no vídeo, se inscreva aqui no canal da Apple Tech e ative as notificações, ative o sininho para saber todas as novidades aqui. Bom, vamos ao vídeo de hoje. Bom, pessoal, é o seguinte, a primeira coisa que você vai precisar fazer para instalar o beta neste aparelho aqui é entrar no site do beta que eu vou mostrar para vocês. O site vai estar aqui nas informações desse vídeo, na primeira linha, beleza? Bom, deixa eu só mostrar em que iOS que esse aparelho está, ele está aqui, olha, no 16.5 ainda, ou seja, eu ainda não instalei o 17 neste aparelho aqui. Então, a primeira coisa que você vai fazer é entrar no Safari, tem que ser pelo Safari, e você vai entrar nesse site aqui, beta.apple.com, e aqui fala um pouquinho que já tem o iOS beta e o público vai vir em seguida, tá? E aí você vai clicar aqui em Sign Up, vai clicar aqui e vai colocar o seu Apple ID, vai se logar aqui no seu Apple ID, o Apple ID que você usa no seu iPhone, beleza? Vou me logar aqui. Bom, pessoal, olha só, já me loguei e aqui ele pede para confirmar os termos, tá? Enfim, aceita aqui os termos, sempre tem esses termos para você poder baixar qualquer coisa aí da Apple. Aqui vai entrar no site do beta, então você vai procurar aqui, olha, Get Start, e aí você vai clicar aqui no Enroll Your Device. Clicando aqui, você vai ter um botãozinho aqui para você baixar, ó, Download Profile. Primeiro você tem que baixar esse profile, tá? Que é o perfil do iOS beta. Ainda vai estar como 16, não vai aparecer como 17, mas não tem problema, porque o 17 vai aparecer lá para você. Ok, então clica aqui, ele vai pedir para você baixar, pronto, Permitir, pronto, perfil baixado. É isso, fecha, sai aqui e você vai entrar nos ajustes, tá? Ó, ajustes e você vai entrar no geral. Deixa eu clicar aqui para vocês verem que eu estou clicando no geral. E vai descer até onde está escrito aqui, olha, Gestão de VPN e Dispositivo. Clica aqui e você vai ter aqui, olha, o beta software aqui para você instalar. Clica aqui em Instalar. Coloca a sua senha. Pronto. Clica aqui em Instalar. Isso aqui também são os termos, né? Enfim, clica em Instalar. Instalar. E aí vai aparecer assim, ó. Requer que o iPhone seja reiniciado. Vamos reiniciar? Reiniciar. Deixa ele desligar. Enquanto ele reinicia aqui, ó. Vai aparecer a maçãzinha daqui a pouco. Enquanto ele reinicia, eu vou pedir que você deixe o like. Você que não deixou o like até agora, deixa o like aí, se inscreva no canal e ative as notificações, tá bom? Ó, está ligando aqui. Isso é bem rápido. Então o que a gente vai fazer? A gente vai direto lá nos ajustes para a gente dar uma olhada já na atualização. Então agora a gente já pode, já instalou, está tudo certinho? Já pode instalar normalmente. Vamos direto nos ajustes, ó. Deixa eu colocar a minha senha aqui. Pronto. Então, ó. Agora eu vou direto aqui. Ajustes. Geral. Atualização de software, né? Ou seja, a gente vai direto para atualizar. Clica aqui. Ó. Está vendo que apareceu aqui uma barrinha? Eu já estou na última versão, está vendo? 16.5. Então eu clico aqui. E aí tem três opções. O developer, o beta, público e o developer beta, 16. Então tem o 16 aqui e o 17, que é o primeiro. Depois, quando sair o público, aqui vai aparecer o público do 17 também. Então você seleciona aqui. Beleza? Volta. E aí já aparece o 17. Olha que legal. A partir daqui, é igual, tá? Você vai clicar aqui em baixar e atualizar. Por que não apareceu para mim? Porque eu não tenho espaço. Está aparecendo armazenamento aqui. E outra coisa. Eu preciso ter mais de 50% de bateria. Então deixa eu colocar aqui para carregar rapidinho. Vê se aparece. Pronto. Não apareceu. Então, ó. Armazenamento. Essa atualização não pode ser instalada porque requer pelo menos 15 GB de armazenamento disponível. E eu não tenho, provavelmente. Mas, aqui é igual quando você atualiza normalmente. A partir daqui, você vai clicar em baixar e atualizar. E vai atualizar. E vai acontecer normalmente. Você vai ter o iOS 17 Beta no seu iPhone. Lembrando que eu fiz aqui no iPhone XR. E o iPhone XR atualiza para o 17. Vai atualizar. Então, você que tem o iPhone XR, atualize. Não precisa atualizar agora se você não quiser correr o risco aí. Para dar uma olhada nos bugs. Para ter aí as novas coisas. Enfim. Para poder testar. E aí a gente vai começar a testar aí nos aparelhos. E mostrar quais são as novidades. Beleza? Galera, obrigado por ter assistido. Até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezinho aí. Se inscreva no canal. E ativa as notificações para saber todas as novidades aqui. Beleza? Valeu. E até o próximo vídeo. E ativa as notificações para saber todas as novidades aqui.